Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigada. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Nós agradecemos. Nana descobre a verdade sobre Idrish e Ayoglu. Na verdade, ele é seu pior inimigo. Mas Nana não sabe de nada. E ele culpa Yaman por tudo. Ele acha que Ayaman é o assassino e que matou seu irmão. Mas ele percebe que tudo é diferente. Yaman pensa que Nana é a assassina e que Ayaman é o assassino. E eles se culpam. Nana deixa um bilhete e vai embora. Yaman encontra esta nota. Ele diz a você, Idrish e Ayoglu, que tentou matar seu irmão, matou sua esposa e fez todo tipo de mal. Quando Yaman descobre isso, fica muito triste pelo que fez com Nana. Yaman começa a pensar no que eu fiz. Mas é tarde para tudo. O que Ayaman fará agora? Ele será capaz de salvar Nana da morte? O que acontecerá nos próximos capítulos? O que vai acontecer? Por favor, continue curtindo e assistindo se estiver curioso. Nos vemos no novo episódio. Amo você. Tchau. Tchau.